E aí pessoal, vocês tão bom? Eu tô beleza. Olha só, olha, olha, olha o que eu comprei. Alcoogel. Imagina o preço que eu paguei nesse absurdo aqui. Eu não sou. Influencer digital. É porque agora tem um povo que fala assim, ah, eu sou influencer. Não, eu não sou. Já pensou se eu for influenciar as pessoas, me seguir? Aí o mundo vai acabar de vez. Mas eu tenho cá pra mim que eu acho que criolina é bem óbvio que isso. Porque tem fedido. E por falar em ter fedido e fedorento, eu não, eu não curto muito negócio de perfume, a única coisa que eu uso é desodorante. E o meu desodorante, ele acabou. Aí todo mundo preocupado com o álcool gel, tinha acabado porque o álcool gel acabou, porque o álcool gel acabou. Aí eu fui lá, eu tava preocupado, era com desodorante. É porque você já pensou, né? Esse problema que tá aí. Já pensou você multiplicar o problema com o CC? Bom, se bem que o CC também pode matar o vírus, né? Ele não sabe, né? Não foi feito um estudo aprofundado disso, né? Mas eu não quero ser usado como cobaia pra ver, não. Aí eu tive que comprar o meu desodorante. E comprei o álcool gel. Até fui lá comprar uma máscara. A menina que me atendeu lá não tinha mais máscara pra vender. Eu ia ficar mascarado. Tô moendo esse negócio aqui. Agora é assim, né? Você chega no comércio, tem o pessoal com um negocinho por rifando a rede. Chega na... Tá escutando esse barulho aí? É o pessoal trabalhando. É o pessoal trabalhando, né? Agora eu quero ver a televisão fazer... Reportagem, né? Que tem um noiado nas estradas, né? Devia fazer agora, né? Vai fazer reportagem. Não, devia fazer agora. Pra criticar, né? Agora não critica, não. Ó, os nossos heróis vão sustentar o Brasil. Vamos voltar pra falar o que eu tava falando. O que eu tava falando, né? Ah, do insuência. Não. Eu perdi meu assunto. Tava falando do álcool de gel. Tava falando do álcool de gel. O que eu tava falando mesmo? Será que... Corona... Será que esse negócio dá esquecimento? Passou os caminhões ali e esqueci o meu assunto, cara. Ué... E agora? Tava falando... Desodorante, né? O gás. Eu falo que é o gás. Porque ele é aerosol. Aí é o gás. Ah, lembrei o que eu tava falando. Ah, lembrei não. Tive que pausar o vídeo e assistir o vídeo pra pegar o assunto de volta. Vou falar logo antes que eu esqueço de novo. E tá chegando no lugar, tá o pessoal borrifando a mão da gente, né? E por que quando a gente chega no local não tem ninguém? Vou desodorante dando a borrifada no pessoal, porque tem uma galera que precisa, hein? Você chega no lugar aí, meu amigo, o clima é pesado. Agora que esse negócio aí, você chega em tudo e em qualquer lugar. É no comércio, é na autopecia, é na oficina, na igreja. Chega lá, a pessoa tá lá com... Tão na porta. Borrifando o álcool já na mão da gente. E também no comércio, ó, fica a dica aí, ó. O cliente chegou, levanta as asas. Dá uma borrifada embaixo do... Do sovaco. É isso aí, pessoal. Vamos tocar no barco. Que uma hora as coisas mudam, as coisas melhoram pra nós.